E aí, DJ Kikito SP, solta as puras, moleque! É o DJ Kikito! É o DJ Kikito D3! Vamos começar? É o DJ Kikito D3, vai segurando! Os moleque da Coab, é tudo sem sentimento Os menor lá da Marconi, é tudo sem sentimento É tudo sem sentimento É tudo sem sentimento É tudo sem sentimento Nosso gueta joga dentro, mete o pé, não tô nem vendo Nosso gueta joga dentro, mete o pé, mete o pé, não tô nem vendo Nosso gueta joga dentro, mete o pé, não tô nem vendo Nosso gueta joga dentro, mete o pé, não tô nem vendo Os menor lá da Marconi, é tudo sem sentimento Nosso gueta joga dentro, mete o pé, não tô nem vendo Desce combo, desce whisky, desce puta e buceta Que o menor que tá sarrando é da tropa dos faixa-peto Desce combo, desce whisky, desce coita e buceta Que o menor que tá sarrando é da tropa dos faixa-peto Desce combo, desce whisky, desce coita e buceta Que o menor que tá sarrando é da tropa dos faixa-peto E aí, DJ Kikito SP, solta as pura, moleque É o DJ Kikito, DJ Kikito D3, vamos começar Cara, DJ Kikito D3, vai segurando Os moleques da Coal, é tudo sem sentimento Os menor lá da Marconi, é tudo sem sentimento É tudo sem sentimento É tudo sem sentimento Nosso gueta joga dentro, mete o pé, não tô nem vendo Nosso gueta joga dentro, mete o pé, não tô nem vendo Nosso gueta joga dentro, mete o pé, não tô nem vendo Nosso gueta joga dentro, mete o pé, não tô nem vendo Os menor lá da Marconi, é tudo sem sentimento Nosso gueta joga dentro, mete o pé, não tô nem vendo Desce combo, desce whisky, desce coita e buceta Que o menor que tá sarrando é da tropa dos faixa-peto Desce combo, desce whisky, desce coita e buceta Que o menor que tá sarrando é da tropa dos faixa-peto Desce combo, desce whisky, desce coita e buceta Que o menor que tá sarrando é da tropa dos faixa-peto